Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Te convido a conhecer o nosso conteúdo principal e te trago hoje um pouquinho do último casamento real acontecido nesse sábado e que movimentou as famílias reais da Europa. A princesa Teodora da Grécia e o advogado Melteocurma se casaram em uma cerimônia luxuosa após adiarem a união em duas ocasiões, uma delas devido à morte do rei Constantino, o pai da noiva. Os noivos que se conheceram em Los Angeles esperaram por quatro anos para, enfim, realizar essa bela cerimônia. Os padrinhos do casamento foram os irmãos dela, o príncipe Pavlos e o príncipe Filipos e o sobrinho, príncipe Aquileias Andréas, As damas de honra foram a princesa Maria Olímpia e Arieta Morales. O casamento, precedido de uma festa uma noite antes oferecida pela rainha para os convidados reais, aconteceu na Catedral Metropolitana da Anunciação, uma igreja ortodoxa em Atenas, diga-se de passagem, a maior, na Grécia, no sábado 28, a mesma igreja em que se casaram os seus pais. Vale lembrar que o pai de Teodora, o rei Constantino, foi o último rei da Grécia, que aboliu a monarquia em 1973. Porém, os descendentes dele seguem com os títulos de príncipes e de princesas. Ela também usou uma tiara que é muito tradicional às mulheres da família, conhecida popularmente por tiara Egito, um véu que é uma verdadeira relíquia da família e um belíssimo vestido, confeccionado por um ateliê grego especialmente para ela. Teodora foi levada ao altar pelo irmão mais velho, o príncipe Pávilos, da lista de convidados presentes. Fizeram também parte a rainha Sofia, que também é princesa da Grécia, e as duas filhas, as infantas Helena e Cristina, as primas da noiva. Aproveitamos para desejar a princesa e ao seu plebeu todas as felicidades possíveis nesse mundo e que se inicie uma bela família. Deixo a vocês, inscritos e espectadores do canal, algumas imagens dessa linda cerimônia, seus principais momentos e as fotografias mais marcantes, recheadas de muito glamour, muita realeza e convidados ilustres. Agradeço a sua companhia até aqui. Fique até o finalzinho, confira todas as fotos. Te vejo no nosso próximo vídeo. E se puder nos deixar um comentário, nem que seja um pontinho ou um emoji, nos ajuda muito. Deixe também o seu like e faça a sua inscrição. Espero por você, como parte desse canal. Até breve! Tchau! 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 Tchau!